Se quer comprar de uma empresa, de uma empresa que se preocupa com você, pensa em tudo. Pensa, se você não tem o dinheirinho pra dar entrada, se você não sabe instalar o microcomputador, se você não tem tempo de vir até aqui, é isso, ela tem solução pra tudo, a Cellcon tem solução pra você. Bom, a primeira coisa que eu queria que você explicasse é o seguinte, eu não tenho tempo de vir até a loja, eu sei que tem vendedor externo. A Cellcon pode ir até você, cliente Shopping, seja na residência ou trabalho, vai um vendedor, vende o equipamento aí pra você. Quero comprar o micro, não tenho dinheiro pra dar entrada. Planinha especial, a primeira pra 60 dias, compra agora, recebe agora e só paga daqui a 60 dias. É moleza, né? Agora vem comigo, enquanto a gente vai conversando aqui sobre entrega técnica, eu queria que você explicasse, Luciano, a gente vai namorando os micros aí, vamos lá. Quer comprar um equipamento, tem dúvida na instalação, solicita entrega técnica, novidade pra você e comodidade. Vai um técnico junto com o equipamento, por uma pequena taxa, ele instala, configura o equipamento, deixa ele prontinho, funcionando pra você usar. O que você tá esperando? Correr pra cá, porque você não tem dinheiro, daqui a 60 dias você paga a primeira parcelinha. E vamos à promoção da primeira, a primeira promoção dessa semana, vamos lá, Luciano. Primeira e única promoção, uma super novidade, 213 750 com 128 de memória, monitor de 17 polegadas, kit multimídia e fax molde, essa máquina pronta pra internet, um avião. Preço à vista dela, imbatível, 2.279. Agora, vamos lá no financiamento, 0 mais 24, de 150,91, sendo a primeira pra 60 dias. 60 dias, isso é moleza. Gente, tem assistência técnica, qualquer problema que tenha, que venha a acontecer, você pode trazer até aqui o seu equipamento, ou então solicitar um técnico, ou então por telefone mesmo dá pra solucionar, né, Luciano? Tira todas as dúvidas por telefone, tem um suporte técnico altamente qualificado pra tirar todas as dúvidas e solucionar qualquer problema. De segunda a sexta? Das 9h às 20h. Sábado? Das 9h às 18h. Avenida Conselheiro Carrão? 356. Telefone, Luciano. 6941-0109. É ligar pra selco. E como ele fala?